E hoje a gente vai falar sobre preços. Só que assim, é muito amplo esse assunto. Então a gente escolheu, para fazer uma comparação com todos os lugares do mundo, quatro produtos que são arroz, cerveja, água mineral e banana. E aí vocês vão poder ver, dentro desses 17 países que estão participando do projeto, as diferenças de preço, o que é caro, o que é barato, o que tem coisas que são importadas, tem coisas que não. Então eu peguei uns preços de um aplicativo do Carrefour, mas eu vou visitar agora um mercado local, para vocês verem como é que é um mercado local aqui, que não é grande, é aquele mercadinho de bairro mesmo, que é atrás da minha casa. E aí depois a gente conversa mais um pouco sobre esse assunto, que tem muito pano para manga. Preços! Bom, gente, para mostrar um pouquinho como que é um mercado aqui chinês mesmo, eu vim visitar esse aqui, o Lianhua, que é um supermercado de bairro. Então aqui eu moro, é atrás do meu condomínio, meu condomínio é aquele prédio alto ali, o Rimbos, e eu vim aqui mostrar para vocês como é que é um mercado de bairro. As minhas, os preços que eu coloquei na tabela, vocês vão ver no final, um barzinho para parar as bicicletas, né? As ofertas do dia na porta. E é um mercado como o outro qualquer, gente. Tem a parte de ofertas aqui, tem a parte de bebidas, parte de produtos de limpeza, e demais. Logicamente que ele não tem a mesma variedade que o Carrefour, mas é aquele mercado que te salva quando você precisa de algumas coisas, né? Bom, um dos itens que estava na lista que a gente definiu era arroz, né? E eu coloquei mais ou menos isso, 5,40 quilos. Na realidade aqui não se vende arroz de quilo, muito difícil, a não ser que você compre a granel. A maioria é de 5 a 10 quilos, porque eles consomem muito arroz. Agora, esse é o preço do arroz chinês, tá? Que eu coloquei na negócio. Eu, geralmente eu uso da Tailândia, porque é o mais parecido com o nosso. E ele vai custar mais caro, ele vai custar em torno de 10 remendios o quilo. Enquanto o chinês custa 5,40. Bom, outro produto era a água mineral, mas aqui não tem as garrafas de um litro e meio. Na realidade só tem essa, mas essa é uma água bem cara, é muito boa, mas é cara. Não é a que eu uso em casa. Aqui não tem a que eu uso em casa. Mas ela é... Bom, cerveja aqui também tem uma variedade imensa. A que eu coloquei na tabela é essa Tindal, que é a de latinha, que é a Tataqui, é essa latinha aqui, que é a cerveja mais tradicional chinesa, né? Ela tem uma história, eu acho que eu tenho até um post no blog, e eu vou colocar aqui o link da cidade aonde ela é feita. Ela foi feita por alemães, né? Essa é a cerveja... Gente, uma coisa que eles amam é café gelado. E aqui, ó, Starbucks. Ela vem de uma série de cafés gelados, inclusive com chá verde. Olha só. Eu vou comprar isso aqui, ó, com café com nata de coco. Pra ver como é que é. Tem vários sabores, tem várias marcas. Nesse café também faz café. Café gelado. Olha só. Eu, pessoalmente... Aqui, ó, a carne mais consumida... Tem carne de boi, mas a carne mais consumida é de frango. Eles vendem muitos dumplings já prontos, né? Só pra... Tipo, comida congelada, né? Os dumplings só pra cozinhar. Agora, se a gente vai num wet market, aí você vê as coisas mais frescas também. Mas esse é o supermercado de bairro. Olha aqui. Ovos, né? Eles costumam comprar ovos assim. Eu não sei como não quebram, mas é muito comum. E comprar ovos a granel também, comprar dois ou três ovos só. Olha só. E a parte de legumes, tá? Aqui não é. O Carrefour, ele tem muito mais variedade. Filtas e legumes, essas coisas, né? Tem muito mais variedade. E muito mais coisa pra gente vender. Mas esse mercadinho aqui é o que me quebra o galho todo... Todo dia. Né? Assim, quando você esquece alguma coisa, é ele que me salva. Olha só. Olha lá, ó. É 10,000,000 quilos. No Carrefour tá um pouco mais caro, ó. Porque aqui eles não vendem por quilo. Olha, é uma curiosidade. Eles vendem tudo por 500 gramas. Bom, essa foi a minha visita. Agora eu tô voltando pra casa. E eu vou comentar com vocês algumas coisas sobre a questão dos preços na China. Bom, pessoal, vocês sabem que aqui, sobre preços, a gente podia ficar falando dias seguidos, né? Então, assim, tem algumas peculiaridades que, por exemplo, como o arroz que é importado, o tipo de peso, o que eles costumam comer, o que é mais caro, mais barato. Isso vai depender muito de onde você vai, né? Uma outra coisa que tem que levar muito em conta, que nem naquelas prints que eu pus com os preços do aplicativo, eu fiz a conversão pro real hoje, tá? Mas, por exemplo, em janeiro, antes da pandemia chegar no Brasil, em janeiro, fevereiro, antes do dólar subir do jeito que subiu, um real comprava quase 2 RMB. E hoje tá quase 1 por 1. Então, logicamente, que ficou muito mais caras as coisas. Bom, a Patrícia, que é uma outra brasileira que mora aqui, ela fez um negócio muito legal. Ela viu preço de várias coisas, desde carro de luxo até quanto custa uma fruta no mercado. E ela fez um destaque que eu tô... Bom, eu vou ficando por aqui e deixo aqui em seguida o arroba de todas as meninas que estão participando do projeto Elas Pelo Mundo nessa quinzena. Vão lá conferir os preços das coisas em cada país. Daqui a 15 dias a gente tá de volta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa rodada. E daqui a 15 dias a gente se vê... Não, daqui a 15 dias tem projeto Elas Pelo Mundo de novo. Porque a gente aqui se vê todo dia, né? Um bom domingo pra todo mundo. Um bom domingo. Obrigado.